Tudo bem? Vídeo rápido, instalação do flap de TV, bem simples, bem rápido Aqui ó, vou virar aqui a câmera Ó, tô com o flap de TV aqui De 58 Tira aquele parafusinho Tira esse parafusinho, aí a gente vai tirar o acabamento A gente vai tirar essa tampa, já ligamos ali na fonte ali Aí vai sobrar essa carcaça de baixo aqui ó Sobrando essa carcaça de baixo É só parafusar no corte já feito Colocar o miolo, a tampa Que é a parte mais pesada de novo no lugar E já tá instalado, bem simples Flap de TV, se precisar de projetos Precisa do flap, precisa da equipe pra instalação Se quiser pôr na sua casa também É um apartamento de 50, de... Que vai ser um atridor de 50 polegadas Aqui é o quarto né E o flap vai ficar aqui ó Vai abrir aqui em cima da cama do casal Ali vai ser o closet né Não sei se tem uma ideia aí Instalação de flap Se quiser ver os contatos, tá no link da inscrição Se inscreva no canal Curte aí Compartilha com os brother o que quer fazer É nóis E aí E aí